É mais uma geladeira que estamos restaurando. Eu descobri que a peça aqui no centro é dourado que eu vi nessa geladeira aqui. Outra que eu ia pintar. É dourado no centro, como é esse emblema aqui. No centro pode ver que ele tem alguma coisa dourada lá. Diante desse disto também é dourado nas gavetas, olha lá. Diante dessa situação que nós fizemos, restauramos o jantão. Este daqui é onde eu pintei de dourado. Mas está aí. Eu acho que a peça. Esse jantão está assim. A gente vai ouvir o conteúdo que eu tinha meia franquia. A gente vai ouvir o conteúdo que ela tinha meia franquia. Olha lá, você vai ouvir o conteúdo que ela tinha meia franquia. Eles são feitas por um tempo nesse mundo. É para ver o vídeo que eu tinha um pouco de pintagem que eu tinha.